A CIDADE NO BRASIL Eu sirvo o Lex Lutor O que ele vai fazer agora? Tem que tirar o Lutor da sua cabeça, Kahn! O multiverso precisa de você! Mas e o que eu preciso? Mãe, amor, você consegue? Eu vou te mostrar como é perder as pessoas que você ama Sai de perto da janela Isso vai ser divertido Pode ler sobre isso depois Me ajuda com um livro Imagina o Clark que conhecemos E foca no que o universo sabe que ele é Só tem lugar pra um de nós nesse universo Isso não tá dando certo É como se o Lex tivesse transformado o amor dele em ódio Amor? Clark, esse não é você Não é o Clark de verdade O que o Perry Wright respeitava O Jimmy Olsen admirava e a Lois amava Você não sabe nada sobre mim Ou sobre eles Eles sabem mais do que pensa Eles iam querer que suas memórias te dessem força E não te levassem pro mal Essa é a verdade, Clark E a verdade é o mais importante pra você Lembre-se de quem você é Você tá bem? Sinceramente É a segunda vez que enlouqueço e luto contra mim mesmo Já entendi por que se casaram